Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Must be love on the ground This got me feeling this way If it's me black and blue, I'm no good without you And I can't get enough Must be love on the ground Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Não, 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 não Essa missão é gonna break up Não, 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 não Essa missão é gonna break up With you De um disque-fil e no balaio Viu também ou pega-lá Toma lá da cá do samba Um caldo de feijão Vá pra pá e coração Banca de cirio Namorado mexilhão E água de benzelinha De passe de marrão Papalo aê Rabu de arraê Confusão e... Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O céu estuma de maçã, barriga dos irmãos Meu cabelo negrão, nariz e rosto e mãos Todo homem precisa de uma mãe I'll be there someday, I can go the distance I will find my way, if I can be strong And I know every mile, will be worth my while When I go the distance, I'll be right where I belong Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor Nada melhor Nada melhor Que choveu uma semana E eu não vi o meu amor O barco ficou marcado Da onde a boiada passou Depois da chuva passada Céu azul se apresentou Lá na beira da estrada Bem-vindo, meu amor